Amanhã nós viemos aqui às margens da SC-108, depois dessa chuva forte, houve várias inundações em estabelecimento, principalmente aqui nesse mercado da Claudineia Chalito, o pessoal está desde o momento que a chuva começou tentando retirar essa água que invadiu o estabelecimento de vocês. Ô Claudineia, conta pra gente como que está sendo viver essa dificuldade de vocês a cada dia que chove mais forte. Na realidade, essa dificuldade que a gente já está passando não é de hoje, já é de muitos anos que a gente está aqui abandonado. A gente nunca é visto aqui na realidade, a SC-108 sempre foi abandonada e sempre que as tubulações tudo trancada, daí toda vez que acontecem essas chuvas, acontece de inundar tudo e a gente tem que fechar o comércio da gente. E essa BR já estava fechada por um ano, praticamente de prejuízo. E daí mais com todos esses acontecimentos, chove e a gente tem que fechar as portas. Ô Claudineia, qual que seria a solução pra evitar esse tipo de problema? Manter pelo menos as caneletas limpas, as bocas de lobo, isso já seria o mínimo, né, e já ajudaria muito. Há quanto tempo não é feita essa limpeza que vocês estão reivindicando aqui? Olha, bastante tempo. Na realidade, a maioria das vezes, a gente mesmo que faz a nossa limpeza aqui em frente dos nossos comércios, a boca de lobo até a gente fez a própria do nosso comércio, porque se depender da nossa prefeitura, está complicado. O pessoal está bastante revoltado com essa situação, né? Tá, tá. É bem complicado mesmo. Todos os comércios aqui são super prejudicados por causa disso. Muito obrigado. Portanto, essa situação aqui, ó, na SC 108, bastante complicado. Aqui ao lado também há um salão de cabeleireiro. A moça está ali também fazendo a limpeza, tirando a água que invadiu. E segundo os moradores, isso acontece justamente porque não é feita a limpeza das bocas de lobo. E o que acaba a água transbordando, como a gente consegue perceber perfeitamente nessas imagens, e por consequência invade os estabelecimentos aqui próximos a essa rodovia. Repórter Jaraguá Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz pra você.